Tem uma expressão muito boa do vovô, que dizia que o boi é a mola do mundo. E hoje ainda é assim. A gente vê mesmo o grão que fatura mais do que a pecuária, mas 70% do grão quem come é a pecuária. Exatamente. Você vê a política pública que tem em torno do pecuarista europeu, permite ele comprar soja e milho no Brasil, dar a vaca dele lá e ter uma qualidade de vida boa. E a rede brasileira fica vulnerável a dar soja e milho. Mas por quê? Se você for olhar, somente questão de subsídio, que é o bolsa vaca. O governo dá ao produtor, porque entende que a pecuária é de fato um alavancador, é a mola do mundo. O político europeu, ele sabe que é a mola do mundo, a pecuária. Sabe que emprega mais do que automóvel, mais do que computador, mais do que tudo. Então ele mantém aquilo. Para poder a roda girar. A roda girar. Aqui não, a gente não tem essa política pública. A peça mais importante é o setor primário. Isso aí comprova o que a gente fala, na hora que você ativa o setor primário, que é onde o dinheiro nasce, o chão, você leva junto a cadeia em toda a tira. E aí